Quer produtos de qualidade com preço que cabe no seu bolso? Ou assistência para o seu celular em um só lugar? No Shopping Riviera você encontra tudo isso. Localizado no coração de Camaçari, o Centro de Compras e Serviços oferece uma variedade de produtos. São 32 lojas divididas entre roupas, variedades, suplementos, telefonia, balcão de ingressos, farmácia de manipulação, sandálias, moda íntima, joias, além de praça de alimentação. E nesse momento de pandemia, a administração do Shopping adotou medidas de higiene para garantir a segurança de seus lojistas e clientes. Venha para o Shopping Riviera, são mais de 20 anos fazendo história no comércio em Camaçari.